Essa questão de você enfrentar o vazio, no início é muito doloroso, cara, é desesperador, cara, sabe? Você ficar ali, perceber o tédio, a insatisfação, a mesmice, a rotina, a falta de sentido, essa ausência de real afetação, você vê tudo isso ali em você, cara, é meio... Depois, não é que você vai entrando num conformismo, não é isso, mas você vai amadurando e você vai percebendo que não adianta nada você querer se esforçar pra mudar, sabe? Não adianta você querer correr disso, não adianta mais apelar pra nada. Você perceber que algo tem que ocorrer aí. Algo aí dentro de você, dentro desse próprio vazio aí. Tem que ocorrer... Se não ocorrer algo aí, você vai continuar correndo por aí. É. E não vai achar isso. Não vai resolver nada. Não. Mas, irmão, não é fácil, cara. Aí vem... Começa daquela inquietude, é que assim ela pega e olha... Dilema terrível. Olha lá. É. Olha aquilo. Mas aí você chega naquilo que o poeta já falou. Se você for sério mesmo, se você for sério nisso, inevitavelmente você vai chegar nesse ponto. De falar que nem o poeta. O livro das estantes já não tem mais importância. De tudo que eu li, de tudo que eu sei, nada me resta. A não ser a vontade de encontrar alguma coisa aqui dentro, irmão. Porque se não encontrar alguma coisa aqui dentro, tá ferrado, cara. Porque nesse grau de maturidade, você olha pra fora, você fala, é muito pouco. Então, mas aí, não, mas nessa frase, assim, quando você já condiciona, tá ferrado, cara? Mas tá, porque é o que você tá sentindo. Então, não, mas aí, então, mas aí se a gente pensar assim, se a gente pensar assim, não, não é que, não, não é que, não podemos pensar que estejamos ferrados. Vamos, tem que, é, o que eu quero dizer assim, não tem que continuar. Não, aí tá criando uma esperança. Aí você tá querendo fugir pela esperança. Você não tá ficando com o que é. O que é, é, é foda. É. É foda ficar com o vazio. É foda acordar todo dia e perceber, cara. A falta de sentido tá aqui. Tá querendo colorir. A única coisa que ocorre, né? A única coisa que ocorre, não é que não tá ocorrendo nada, tá ocorrendo. Cada dia que passa, eu percebo a instantaneidade de percepção do falso. É, é isso. É muito rápida hoje a percepção do falso. Sabe, a mente dá, é falso. O outro traz, é falso. Meu, é falso, sabe? Então, o real, o real não vem. Você fica aí, no deserto do real. Entendi, entendi. Sabe, a única coisa, é falso também, é falso também, é falso também, é falso também, é falso também. E esse real não vem. Então, não é fácil. Porque a mente vem e fala, não, vai lá. Pô, mas eu já li isso 500 vezes. Mas eu... Ele vai esgotando. Eu acho que ainda, me compreendendo a palavra, eu ainda acho que eu tô perfumando a merda em algumas coisinhas. Em algum ponto. Não, mas é... Eu não me, não tô, eu... Inevitavelmente, quando você entra nisso, é inevitável, cara, Mr. Anderson, inevitável. Você começa a questionar de forma lúcida. Não é aquele questionar depressivo. Ah, não, depressivo não. Ah, a vida não tem sentido. Não. Você começa a olhar e fala assim, não, realmente, isso que tá postulado não faz o menor sentido. O que tá aí não serve o quê? Não. O que tá aí não serve pra mim. Isso não pode ser o viver. Isso não pode ser o viver. Inevitavelmente, você vai cair nessa pergunta. Cara, o que é o viver? O que é o viver? Por que que eu tô encarnado aqui? Por que eu encarnei hoje? Por que que eu tô encarnado nesse exato momento? Qual o sentido? Porque eu já vi que não faz sentido correr atrás dessas coisas que tá todo mundo correndo e que eu já corri. Não começamos a conversar aqui sobre a questão do sexo? Você quer mais aprofundamento disso? Quando você consegue olhar o sexo de fora da relação emotiva com o sexo? Você começar a olhar e falar assim, cara, mas o que que foi a vida sexual pra você até aqui, cara? O que que acrescentou, né? O jogo de imagens... O jogo de imagens... Pegando essa... Assim, pensando nisso, porque assim, eu nunca... Então, essa coisa do sexo, né? Assim, de ter essa coisa assim, tipo de ser... Vamos dizer assim, como o meu irmão, que era o mais novo, que era o mais assim, que tinha uma... É, nunca fui desse tipo, mas... Mas atirado. É. E... Mas aí você... Então, não sei, não tô dizendo que isso... Eu não tô querendo me... É... Uma autopromoção em termos de falar que eu tava compreendendo. Claro que eu não estava compreendendo isso. Mas eu já meio que... Meio que inconscientemente não via sentido em algumas coisas, né? Que eu... Tanto é que uma vez eu tava trabalhando no banco. Aí tinha uma festa... Tinha uma menina lá e tal. Eu fui falar com ela. Tava conversando um assunto um pouco mais... Talvez um pouco mais profundo. Falei... Olha, eu trabalho no banco aqui, mas eu não tenho tanto... Tanto essa ambição de ser um gerente, não. Pra mim, se eu... Se eu for promovido pra caixa, ficar... Ela já... Meio que já... Ah, não. Eu... Tipo... Eu quero uma... Desde a entender assim... Eu quero um condicionamento. Só tenho que crescer. É. Eu quero um marido que... Que... É. Que... Que pense grande. Que... Pô, puta merda. Será que eu não vou achar ninguém que queira uma coisa bem mais simples assim? Sabe? Então... Percebe? Fala. E... Então, né, cara? Mas se você começa a questionar... O que é isso, cara? Pensar grande. Por que que você precisa pensar grande, cara? Só se você for muito pequeno dentro de você... Se você em si mesmo for muito pequeno... Você tem que pensar grande, cara. Você vai rodar e você vai perceber que é tudo motivado pelo grau de insuficiência psicológica. O grau de insuficiência psicológica da pessoa faz com que ela não questione as coisas mais óbvias. Se ela tiver um pouquinho de insuficiência psicológica, ela vai perceber que não tem nada de inteligente. Na maioria dos postulados que é passado pra você. Na maioria das tradições que são passadas pra você. Na maioria das crenças de você deve, você tem que... Você vai olhar e falar assim... Cara, mas isso não faz o mínimo sentido. O que que nós estamos conseguindo como espécie com esse modelo de crença? Nessa defesa dessas tradições culturais aí? O que que nós estamos conseguindo? Não faz sentido nenhum, cara. O que que eu consegui até agora? É simples. É basta você parar e falar assim... Cara, o que eu consegui até agora com isso? Cara, valeu a pena? Presta atenção. A sociedade usa a expressão e não escuta a expressão. Valeu a pena? Pena, 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 é castigo. Valeu esse castigo? Perfeito. Se você parar e olhar, você fala assim... Cara, não faz sentido. E aí, inevitavelmente, você fala assim... Cara, mas eu também não conheço um outro modo de ser. Exato. Aí você vai chegar e falar assim... O que é o viver? Vai sempre chegar nessa pergunta. Você vai chegar, meu, peraí. Porque aqui você vai olhar e fala assim... Não, isso aqui não faz sentido. Mas eu desconheço um outro sentido. Eu olho pra isso aqui, ó. Isso aqui não faz sentido porque, de fato, isso aqui nunca me fez sentir mesmo. Com profundidade, com intensidade, sabe? Significativa. Nunca. Então não faz sentido eu ir pra algo que não me faz sentir significativamente. Ou seja, as ações sempre foram mecânicas. Sim, exato. Sempre foram mecânicas. E terminando num vazio. É. É. Numa total falta de sentido. É, porque coisa mecânica você não sente, né? É. Tá naquela engrenagem ali, automática. Inevitavelmente, você fala assim... Cara, e aí, na sua insuficiência psicológica, você pode começar a querer fazer o quê? Correr atrás dos mestres. Ó, me diz qual que é o real sentido, né? Porque eu não sei, ninguém sabe. Cadê? E aí fica pulando de mestre em mestre, mais uma vez, né? Porque ele vai ver também... Até você perceber que todos os mestres também não fizeram você sentir significativamente. Quando você percebe que nenhum dos mestres fez você sentir significativamente, deixou até a sua mente esclarecida com conceitos. Mas se você olha pra dentro, o que você sente é vazio, é tédio, é solidão, é insatisfação, é falta de sentido? Então, não faz sentido os mestres. Pra mim, eu vou jogar fora os mestres. E aí, o que que faz sentido? Puta, a única coisa que você tá fazendo... Ou então, ele vai achar que descobriu alguma coisa e vai tentar se tornar um mestre. Também, é lógico. Vai tentar se organizar. É, vai tentar se organizar. Vai tentar se organizar. Porque, como você falou, o padrão normal, a normosa ele não quer, mas ele viu que... Tô colocando assim, o oxo. O oxo, opa, ele tem um negócio diferente, totalmente diferente. Vou seguir, opa, é um caminho. Vou imitar. É. Vou imitar que nem quando imitava no material. É. Também não faz sentido. É. Também não faz sentido. Então, inevitavelmente, cara, esse pensar vai levar você pra um estado de solidão. Vai. É verdade. Inevitavelmente vai forçar você a um estado de estar só. Não significa estar só fisicamente. Sim, sim, sim. Mas estar psicologicamente só com essa pergunta. Meu, qual o real sentido de eu estar encarnado, de eu estar respirando nesse exato momento? Por que eu cheguei até aqui? Qual o sentido? Fazer o mesmo percurso que foi feito até aqui não faz sentido. Não faz. Algo precisa explodir aqui dentro de mim. Porque eu percebo que, mesmo com todo esse esclarecimento, mesmo com essa lucidez ainda fracionada, eu não tenho integridade. Não tenho essa plenitude. Integridade, plenitude, felicidade, amor, compaixão, gratidão. São só conceitos. Não fazem parte da realidade desse sopro. É, e conceitos que a mente não consegue alcançar, né? Sim. Ela fala dentro do conhecimento dela. Mas ela não consegue alcançar nenhum deles. Por isso que fica uma ideia e um conceito. Quando você caminhou, fez toda essa jornada, é muito louco. O sentimento é que você está preso dentro de si mesmo. Porque, assim, inclusive a ideia de escapar disso pelo suicídio também já foi... Não tem lucidez nenhuma. É verdade. Verdade, sim. Não tem lucidez nenhuma isso também. Então, assim, não dá pra escapar por aqui, não dá mais pra escapar pela crença, pelos mestres, pelas programações, pelos sistemas. Ficar colecionando frasezinha espiritualista também não resolve. Não tem oração. Rodar todos os castelos, templos e museus do mundo, praias não resolve. Os melhores shoppings não resolve. Então, e aí? Porque quando a gente ainda tinha oração, né? Quando acreditava na oração, era mais um barbitúrico, né? Era mais uma coisa ali pra você se anestesiar. A oração é a autopiedade divinizada. Autopiedade divinizada. A ausência de lucidez divinizada. Certo? Sim. Então, eu não tenho lucidez em mim mesmo. Na minha confusão, eu imagino um ser extremamente lúcido que vai ter dó de mim e vai me tirar da minha confusão magicamente. É. Sem que eu tenha necessidade de questionar toda essa minha insanidade, compreender e deixar de fazer, né? Porque se você começar a questionar, você vai ver que a exata natureza da sua confusão é por causa que você sempre foi um ser confuso. É. Nunca foi diferente. Foi sempre um ser confuso. Sim. Na sua confusão, a sua confusão sempre produzindo medo. É, produzindo mais confusão, né? Porque toda a reação a essa confusão ia produzindo cada vez mais embaraço, mais confusão, mais... Quando você olhou tudo isso, jogou tudo isso fora, fica só essa pergunta. Será que existe alguma coisa dentro deste cérebro que possa fazer todas as células funcionarem numa sinapse só, não fracionada, e ter uma percepção da realidade única, do sentido único mesmo do viver? Aí vai me vir assim, me vem uma coisa assim, na hora que você falou disso, a sinapse, teoricamente, vamos dizer assim, estou falando de um modo para comunicar, se a sua vibração realmente tiver a vibração do todo, talvez fique que nem lá do Niu, na hora que ele vê tudo, né? Tudo uma coisa assim, a vibração se harmonizou, né? É, teve a integração. É, a integração. A conexão. Isso. Até lá... A pergunta fica, quando você está aqui, você fica perguntando se é possível mesmo essa integração. Porque se não tiver essa integração, o que você percebe é você acordando todo dia, consciente da própria insuficiência psicológica e da insuficiência psicológica da sociedade. Já sim. Você vê a própria insuficiência psicológica e a insuficiência de tudo o que foi criado pelo homem, inclusive, para te apontar se existe ou não essa integração. Aí fica, tem isso? E aí eu volto naquele ponto que eu falei para você, até que você me dê uma pausa. Se isso não acontecer, está ferrado. Porque o que você fica é vendo o purgar do falso na própria mente e do falso da mente coletiva. Não tem nada de real. Fora no campo tecnológico. Técnico, né? Não, mas o pior... Que o homem está crescendo de forma inconsciente e inconsequente, certo? Ele cresce tecnologicamente, mas sem se preocupar com a responsabilidade do que esse crescimento tecnológico está causando. Sim, sim. Não está se dando conta. Não vamos olhar para isso. Fingindo que não está se dando conta. Mas esse último áudio que eu ouvi, você postou antes de chegar, eu estava ouvindo que você postou um áudio. Mas quem já teve uma amostra ainda, pior ainda. Pior ainda. Aí como viver nesse mundo. Exato. Você só vê insanidade, você só vê disparate. Eu não quero nem entrar nesse ponto, porque aí é... É. Quem teve... Para quem nunca teve uma experiência mínima, um vislumbre mínimo, que seja de sua exata natureza, incondicionada, totalmente integrada, em que você não se vê como você, uma pessoa e o mundo. Você e o mundo é uma única realidade. Onde há uma leveza, uma clareza, uma vivacidade, uma intensidade indescritível. Não há medo. Não tem. Não existe o medo. Não tem medo porque não tem dois. Para ter medo tem que ter dois. O medo está sempre em relação com alguma coisa. Se não tem dois, como vai ter medo? É uma leveza só. Se você experimentou isso, sabe que isso existe. E voltar para isso que está aqui, que é medo. A sociedade é construída em cima do medo. Tudo que é feito é por causa do medo. Era um macaco lá, um macaco. Aí ele se juntou com outro macaco porque ele viu outros macacos que iriam vir aqui pegar as macacas deles. Então eu junto aqui por causa de medo. Não é por causa de amor. Aí foi criada a sociedade assim, né? A sociedade foi construída em cima do medo e desejo. Porque ele experimentou. Agora, se você experimentou isso, cara, e isso escapou, foi-se e você volta para essa entidade que funciona em cima da insuficiência psicológica, meu irmão, fica mais terrível ainda. Não, mas aí vem uma coisa assim. Só para cumprimentar, porque quando você tem isso, fica até mais fácil de perceber o falso. Certo. Inclusive quando aquele que diz que tem isso vem conversar com você. Você bate o olho e fala, é falso. É falso. É falso. Então desmonta todos os gurus. Você bate o olhinho e fala assim, meu irmão, espera um pouco, meu irmão. Com esse corpo aí cheio de insatisfação em forma de comida, cara, tu quer me dizer que você sabe o que é paz, cara? Não dá, meu irmão. Estou olhando o teu olho inchado aí de gordura que não dá, meu irmão. Aí não tem paz, cara. Aí tem um monte de conceito filosófico embasado naquela experiência que você teve lá atrás. Não que o cara não tenha tido a experiência, ele teve. Mas eles foram apegados nela. Porque quem tem uma vivência dessa, o intelecto vai para um outro nível. Sim. O intelecto, ele abre mais. Ele consegue ver mais. Ele tem uma clareza de dissertação maior, fica muito mais fácil. Há uma abertura do cérebro aí. E aí E aí O que é isso?